Alô, turma, beleza? E aí? Conte-me tudo, me esconde a nada. Bom, você está sendo ignorado? Já foi ignorado, ignorada? Você sofre com isso? Você ainda não aprendeu a lidar com essa situação? Dentro das circunstâncias que você se impôs? Ou foi jogado lá, ou por um azar, você caiu aí nessa armadilha? Nós sabemos que essa parte de ser ignorado ou ignorada é pura estratégia de pessoas que já usaram isso comigo também. Dá um toque, quando o telefone liga pra pessoa, tipo assim, aí ligo ou vou ligar pra fulano. Fulano vai ficar doidinha, perturbada, querendo saber o que é, vai me ligar, vai mandar mensagem, vai ficar me infernizando. As pessoas fazem essa pressa psicológica, faz isso aí, tá? Aí quando, aí liga pra pessoa, quando faz, pico, quando começa a chamar, pico, precisa de liga o telefone. Aí o telefone da outra pessoa nem toca, né? Só aparece a chamada e desliga. Aí a pessoa tá lá no seu rapazinho, ele diz, ah, olha aqui o WhatsApp. Ih, fulano me ligou. Quanto tempo, muito tempo. A pessoa nem te ligou, só fez isso aí pra você ficar, sabe? E aí você vai começar a mandar mensagem, começar a mandar mensagem, mandar mensagem, mandar mensagem. Aí a pessoa não vai responder, você vai ligar, a pessoa não vai atender. Depois de um tempo ela é grande visada, dizendo que você tá curioso, que isso é desentendido nada. Aí a pessoa conversa com você, te dá atenção, aquela coisa, puxa assunto, procura saber de alguma coisa que você, da sua vida. Você vai falar aquela coisa, achando que a pessoa tá ali se importando com você, depois a pessoa para de falar. A pessoa vai falar no outro dia, ou depois de muitas horas, de muito tempo, mais tarde, dois dias, dizendo que aconteceu o imprevisto, o negócio consumiu ela, não sei o que, lá, lá, lá. E tá assim, tá assado pra você ficar preocupado, pra você dar dinheiro, pra você oferecer dinheiro, ou dizer que não tem dinheiro, que tá fazendo isso aqui, ou outra, você vai correr atrás de trabalho pra fazer um extra, pra poder dar dinheiro pra essa pessoa. E muitas pessoas querem fazer isso. Se você estiver sendo ignorado, turma, né? Manda mensagem, a pessoa fica lá, visualiza e não responde, ou às vezes nem visualiza, sabe? Demora muito tempo lá, com o telefone desligado. Você tá junto com a pessoa, mas a pessoa parece que tá distante. Então você tem que aprender a criar um vazio nessas pessoas que te ignoram, sabe? Você tem que aprender. Eu sofri muito por questão de amizade, de parente, de amigo, pessoas que eu achava que eram amigos, ou de pessoas assim de convívio, de grupo, de negócio, porque eu sempre fui carente de amizade, ou era carente de amizade, né? Hoje não mais, hoje eu sei ficar sozinho, hoje eu sei ficar com a minha própria companhia, que é a melhor que tem, que não vai me perturbar, não vai me contrariar, não vai me empirraçar. A minha companhia é a melhor que tem. Sabe onde eu me sinto bem, com quem eu me sinto bem, com quem eu converso, com quem eu penso, com quem eu projeto, com quem eu idealizo as minhas coisas, meu futuro, meus projetos. E é isso, quando você aprender a criar um vazio para as pessoas, quando vocês aprenderem a ser ausente para as pessoas, mesmo estando perto, vocês vão gerar aí uma preocupação, uma tensão. As pessoas vão se preocupar, vão querer perguntar, aí é o momento que as pessoas que se afastaram, que se ignoraram, vão se aproximar, para querer saber dos seus motivos, vão caçar suas redes sociais, vão ficar te acompanhando nas suas redes sociais. Não é que você vai deixar de postar e tudo, não. Vocês vão postar sim, coisas boas, felicidades, sabe? Mas não vai postar tudo, não. Mas vocês vão viver sem essas pessoas. Primeiramente, quando as pessoas se afastam, porque não são pessoas que têm que ficar no seu caminho. Já começa por aí. A gente se apega muito às pessoas ruins, às pessoas maldosas, porque essas são as que mostram uma falsa preocupação, te dão uma falsa atenção, sabe? Querem te ajudar, e lá, lá, lá. E a gente se engana muito com isso. Então, é no trabalho, é na vizinhança. Se eu quiser, entra, sai, mudo, sabe? Calado. No trabalho, eu faço o seu. Ali, não está rindo, não está conversando, se eu quiser, estou pensativo, pronto, acabou. E aí vai passando os tempos, eu só continuo assim mesmo. Entendeu? E pronto. Evita ficar mandando mensagem para quem vocês sabem que não bom respondeu. Então, evita ficar mandando mensagem para convidando, para sair, lá, 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 perguntando, e etc e tal, e oferecendo as coisas. Para de oferecer as coisas, porque depois que as pessoas aceitam, claro que elas vão aceitar. Na hora de te pagar, elas não vão te pagar, porque elas vão dizer que não pediu nada para você. Você que ofereceu, você que foi procurá-las. Que você saber que elas não tinham condições de te pagar nada, de correr atrás para poder te pagar. Entendeu? É isso. Aprenda a fazer falta também. Aprenda a fazer falta. As pessoas que sumiram na sua vida sem explicação, ou que criou alguma confusão para poder se afastar de você, pensa, reflita nos motivos, nas circunstâncias, nas condições em que chegaram. Quando você voltar a te procurar, não responde. Porque você sabe que é só uma armadilha, só para poder saber da sua vida, só para fazer você voltar atrás delas de novo, ficar puxando o saco, ficar correndo atrás delas, oferecendo as coisas. E elas ficarem mamando na sua teta, sem te dar nada, sem fazer nada para lhe ajudar, sem te indicar para lugar nenhum, para nada. Sabe? Por que eu desço a respiração? Porque eu já passei por tudo isso, e hoje eu não passo mais. Por quê? A minha amizade é comigo mesmo. Meus amigos sou eu, minha família, minha família sou eu. Sabe? Então, sabe quem realmente te valoriza, sabe quem realmente merece a sua atenção, para que você possa ser recíproco. Nem todo mundo que chega perto de você são seus amigos, são as pessoas que gostam de você, que querem ser o bem, que fazem tudo para ver você crescer, e está ali te ajudando, para vocês crescerem juntos. Entendeu? Fica com essa dica aí. Aprenda a fazer falta. Dê vazio para quem te dá vazio. E as pessoas erram muito nisso aí. Depois que as pessoas correm atrás de você, aí você se arreganha, bota tudo de novo. Aí elas pisam você de novo, somem, te deixa preocupado, tem gente que não faz nada, tem gente que não faz nada o dia inteiro, não consegue se concentrar, não consegue fazer nada, não consegue prosperar, não consegue se curar, porque fica ali, dando atenção para quem está te ignorando. Se respondeu, se não respondeu, se ligou, se vai ligar, perguntando, 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 mandando mensagem, olhando as redes sociais, fazia isso que as pessoas querem que vocês façam. Então, deixe que elas façam isso com vocês. Vamos trocar aí, verter os papéis? Então é isso, turma. E assim vocês vão viver melhor, vocês vão ter prazer de viver a vida, vocês vão ficar empoderados, vocês vão ficar, sabe, sabe como é bom isso? Para de ficar correndo atrás do trabalho que você já saiu, das pessoas que você já saiu do trabalho, que nem te liga, que é você que procura. Para, para, para que está feio. Aí vai ficar se vitimizando, que não tem amizade. Claro, você não se valoriza, você fica correndo atrás de pessoas que não estão nem aí para você, e que realmente, é que nem nós artistas, a gente, no teatro aprende, que tem que ficar insistindo em atuar, para quem não está nem aí, para quem está fazendo cara feia, porque tem gente que vai para o teatro para fazer isso mesmo, senta na frente para fazer isso mesmo, para poder, tocar, tentar tocar em alguma ferida sua, tentar fazer você se desanimar ali no palco, com a cara feia dele, com os pirraços, com os deboches, sabe, com a negatividade deles. Então, depois, com o passado das nossas experiências, com o passado do tempo, a gente vai adquirir uma experiência, e a gente sabe que, se tem alguém enfesado, se tem alguém alegre, a gente não tem que tentar cativar quem está enfesado, a gente tem que se doar, se entregar, se jogar no colo de quem está rindo, de quem está participando com a gente, é assim que a gente tem que fazer. Sabe, quem é que está de cara fechado? Quem é que está menosprezando? Quem é que fica assim assado? Quem é que faz jeito para poder ficar correndo atrás? Não, 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 esse daí vai ficar longe mesmo, eu quero é que ele está ali rindo, a gente sabe quando a pessoa está verdadeira risada, ri mesmo, conversa, quer a nossa presença, a gente sabe disso, qualquer que se diverte com a gente, saindo com a gente, ou ali no ambiente, a gente sabe disso, só que muitas vezes a gente tem medo de sair dali e ir para fora, mas uma hora a gente vai perder esses medos, né, é saindo, para você conhecer melhor com quem você está ali trabalhando, sua vizinhança, seus parentes, sabe, não estou dizendo para ninguém sair com o vizinho, sair com correto de trabalho, não, não estou falando isso não, estou falando para quem já tem essa vida, essas coisas, porque eu não sou assim desse tipo, ainda mais quando eu sei que as pessoas estão falando de mim mal, estão me apoiando, ou já fez algum mal, eu não fico com pessoas que já me apoiaram, eu não fico perto, não mando mensagens, se mandar mensagens eu até posso responder, dependendo eu respondo ali, mas não falo nada da minha vida, é só um bom dia, uma boa tarde, não fico mandando todo dia, bom dia, boa tarde, eu não vou responder todo dia não, só respondo uma vez só e acabou, entendeu, porque a pessoa quer o que, mandando um bom dia, nada, eu mando um bom dia para saber o que ela quer, se ela quer, o que ela quer, porque eu também, eu sou vendedor, eu trabalho para mim também, então eu quero que ela dê um bom serviço, mas não quer nada, só mandando um bom dia, todo dia mandando um bom dia, eu não respondo não, 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 aprenda isso também, não fica a cair nessa minha garra de bom dia não, porque ele quer o tempo de ficar perguntando a sua vida, não, olha nas redes sociais, minha vida está toda nas redes sociais, minha filha, minha vida está a mesma coisa, o mesmo paradiso de sempre, pronto, acabou, é assim que a gente vai fazer, tá bom, se ligar, as pessoas que sabem entrar na mente, perguntando as coisas, vai, vai, esquece e fala, ou então se confunde, fala a coisa que não era para falar, tem gente que sabe perturbar a nossa cabeça, confundir a nossa cabeça, então eu já sei que eu não posso falar no telefone, é só no whatsapp, porque no whatsapp tem como eu pensar, por isso quando eu moro atender o telefone, tem como eu pensar, e na resposta, não vou falar isso não, não vou falar da minha vida, eu não vou mandar, se a pessoa ligar, eu não espere ela de ligar, eu nem diria o telefone, eu espere ela de ligar, aí eu olho o whatsapp, se tiver alguma mensagem, eu respondo, se não tiver, eu não vou atender o telefone, eu não vou responder, mando o whatsapp, entendeu, simples assim, tem gente que só quer ligar, para quê? para perturbar a sua cabeça, para perguntar para poder você, para ver se você vai mentir ou não, se você vai gaguejar, se você vai parar para pensar, tem gente que fala isso para mim, está pensando por quê? está pensando por quê? responde logo, responde logo, eu penso rápido, o seu ator tem que improvisar, e eu mento, e a pessoa nem percebe, mas assim vai, tá bom turma? valeu, sucesso, para de ser besta, para de ser idiota, para de ser imbecil.